Eu queria registrar o grande empresário, o falecimento do empresário cearense Dias Macedo, que exerceu como deputado federal, por três legislaturas, o mandato representado do deputado do Ceará, também exerceu no Senado Federal o mandato de senador, ele como surprete, no último ano exerceu o mandato de senador, e já Dias Macedo representou para o Estado do Ceará o empreendedorismo, assim como também o dinamismo que ele teve em fazer com que nós pudéssemos ter. O primeiro brilho em relação ao Nordeste brasileiro, já Dias Macedo, através de seus filhos, o Roberto Macedo, o Amário de Macedo e o Alvênio de Macedo, vem fazendo com que nós possamos ter na área de alimentos, na área de outros empreendimentos, como também foi um grande representante, inclusive internacional, da instituição automobilística naquele período no Estado do Ceará. A missa de ressurreição já foi realizada pelo Dom de Milso na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Então nós queremos expressar e registrar os anais dessa casa e o conhecimento desse grande parlamentar e desse grande empresário cearense que foi o Zadias Macedo. Muito obrigado.